Como alterar a URL de um site WordPress de maneira muito fácil, muito prática, usando o arquivo wp-config na sua hospedagem, na sua instalação do WordPress? Nesse vídeo, vou mostrar para vocês como que você faz isso. É uma alternativa, é uma das alternativas que você tem, é uma alternativa fácil e ela é irreversível, é fácil de você voltar caso dê algum erro. Mas antes de começar o vídeo, peço que você se inscreva no canal, pois quando você se inscreve no canal, você recebe novos vídeos meus. E você também me ajuda, porque o YouTube entende que mais pessoas querem ver o vídeo. Então ele começa a divulgar o vídeo, se você puder me dar essa força, e eu trago mais conteúdo para você toda semana, tá bom? Então bora lá para o vídeo, pessoal. Aqui eu fiz uma instalação do WordPress, usando o TestWP, que é esse site que ele te dá uma prévia. Se você quer testar algum site, quer fazer uma instalação, mas não tem grana para ter uma hospedagem, ou não está afim de se incomodar com isso, esse site te dá uma instalação de WordPress gratuita por 3 dias, até 2 dias, até 2 dias, 24 horas. E caso você queira, você pode continuar com ela, ou se não, ela é deletada automaticamente. É bem prático para quem quer testar recursos novos, novos plugins. E eu vou deixar o link na descrição para vocês. Eu estou usando esse site para fazer a instalação aqui, que é essa instalação básica que eu criei aqui, só para mostrar para vocês. Aqui eu vou mostrar para vocês o que você vai fazer. Você vai alterar esse endereço aqui. Como que você faz para alterar esse endereço aqui? Tem várias maneiras. Você pode fazer isso via servidor, que já tem vídeo aqui no site mostrando como é que faz isso. Só que é uma coisa mais delicada. Não é para a pessoa que tem um pouco de conhecimento mais simples, né? No caso, você tem que ter um pouco mais de conhecimento e tem que ter confiança. Porque depois não adianta vir me xingar aqui nos comentários, não. Tem que ter confiança, tá? Já muita gente faz coisa errada aí e depois vem ficar bravo comigo. Não tem culpa com isso, tá? Então, se você realmente quer alterar, vá tranquilo. Essa maneira que eu vou ensinar para vocês é bem reversível, tranquilinha. Você não vai se incomodar caso dê algum erro, tá? Geralmente, o que você faz? Você pode vir aqui na instalação do seu WordPress, em configurações geral, e você pode alterar por aqui. Só que se você alterar por aqui e der algum erro, lascou. Lascou porque você não vai conseguir depois reverter isso. Você vai ter que ir lá no painel de controle, lá no WP Admin, entrar no banco de dados e alterar por lá. É bem trabalhoso e não é qualquer um que vai conseguir fazer isso. Precisa de um conhecimento mais avançado. Outra maneira de fazer isso é ir lá na sua hospedagem e alterar por lá. Você vai lá e altera. Também dá para fazer assim. Você vai lá no seu servidor e altera lá. Eu já ensinei como é que faz isso. É um processo mais longo e tal, mas é bem possível, é bem tranquilo de fazer se você seguir os passos que eu deixo no vídeo. Agora, eu vou ensinar de uma maneira muito fácil. Muito fácil. E se der alguma coisa errada, você volta, tá bom? Eu não sei qual que é a hospedagem que você usa. Se é HostGator, se é Plesk, se é CPN, qual que é. Então, eu vou mostrar de um jeito mais genérico, porque eu não tenho como saber qual que é a hospedagem que você tem. O primeiro passo é você ir lá na sua hospedagem e verificar onde está o seu site instalado. Lá na pastinha. Vai lá no gerenciador de arquivos e vai ter uma pastinha com a instalação do site, tá? Então, você vai lá e verifica. Se você não souber, pergunta para a sua hospedagem, pede para ela onde que fica, que eles vão te mostrar, tá? Então, vai ser uma pastinha, que nem aqui, eu estou mostrando do meu Windows, que está instalado aqui na minha máquina, uma outra instalação. Mas é basicamente a mesma coisa. Caso a sua hospedagem não te dê o gerenciador de arquivos, você tem também o recurso do FTP. O FTP você pode ir lá e fazer também isso pelo FTP. Pelo FTP, você vai conectar o seu FTP, que nem eu tenho aqui, vai ter a pastinha e vai ter uma pastinha chamada HTDocs, tá? Você vai clicar nela e vai ter aqui os arquivos. O arquivo que você vai configurar vai ser o wp-config. Então, você vai pegar esse arquivo, vai clicar com o botão direito e vai clicar em ver e editar. Ou, se você achar mais fácil, você traz para a sua máquina, faz uma cópia dele, traz aqui para o seu computador, faz uma cópia, que eu estou fazendo aqui, e depois, depois que você feita a cópia, você edita, tá? Não vai editar, não edita o arquivo principal direto. Faça uma cópia primeiro dele, deixa ali um backupzinho, se der alguma coisa errada, você volta, tá? Então, você traz para a sua máquina, faz uma cópia e edita o arquivo, beleza? Ou você faz direto pela pasta. Eu vou fazer lá na pasta para mostrar para vocês. Que aqui nessa arquivo da pasta, eu não tenho problema de se der alguma coisa errada, tá? Lá está um arquivo real, então eu não vou mexer. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui, ó, uma cópia, que nem eu estou fazendo aqui, copiar e colar. Tem uma cópia aqui. A cópia eu vou editar. Se você não tiver o arquivo Visual Studio ou o programa Visual Studio na sua máquina, você edita com o próprio bloco de notas, tá? Eu gosto de usar o Visual Studio, mas você pode editar pelo bloco de notas também, não tem problema. Vou mostrar para vocês aqui pelo bloco de notas, tá? Ó, estou com o arquivo aqui no bloco de notas, então é um arquivo cheio de coisa, aqui vai ter a senha do seu site, vai ter um monte de coisa importante aqui, tá? Não mexe nas outras coisas que tem aqui. Só mexe onde eu estou mostrando para vocês. Vamos pegar esse código que eu vou deixar aqui na descrição, vou deixar prontinho para vocês, só você copiar e colar. Vai aqui no final do arquivo e vai colar ele. Vem aqui no finalzinho, que nem eu estou mostrando aqui, ó. Vem no finalzinho e vai colar ele. Feito isso, você vai alterar ali. Onde aqui está escrito endereço do site, alguma coisa assim, endereço do site, você vai colocar o endereço do seu site. Então, você vai colocar o novo endereço do seu site, o endereço que você quer que o site fique. Então, você coloca aqui os dois endereços, tá? Feito isso, você salva. Depois de você salvar, o arquivo da wp-config, né? Está como cópia, você vai alterar, né? O antigo, você vai colocar o nome backup, alguma coisa assim. E vai deixar o cópia como principal. É só isso, não precisa fazer mais nada. Não se preocupa com outras coisas, tá? Eu vou até abrir ele aqui no Visual Studio para vocês verem como ele fica bonito, fica coloridinho, né? E fica mais fácil de visualizar. O Visual Studio é bem mais prático, né? Ele fica mais fácil de visualizar. Vou colar aqui o arquivo e vou ampliar aqui para vocês verem ele mais ampliado. Está mais ampliado, está mais fácil de ver. Então, você só vai colar esse arquivo que eu deixei e vai alterar os endereços. Feito isso, você salva, você sobe para o FTP e deixa lá. Então, o site, essa parte aqui, ó, essa parte aqui vai estar bloqueada. Você não vai conseguir alterar por aqui. Só vai conseguir alterar por lá. Caso dê alguma coisa errada, você volta lá no seu arquivo e altera ele. Deixa do jeito certo. E pronto. É o jeito mais fácil, mais prático, mais tranquilo de alterar o URL do site WordPress. Não tem risco. O risco é zero, porque você pode voltar o arquivo que estava anteriormente. E assim é mais fácil para você trocar a sua URL. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like para fortalecer o canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti